E aí minha família linda, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo com o nosso triciclo Família, é o seguinte Tá caindo aqui de paraquedas, esse canal aqui é o Cadeira Ativa, eu sou o Torre Marangue Esse aqui é um triciclo da marca Duos Modelo Fox Tô com algumas atualizações do triciclo, viu família? Eu postei nos shorts aí, não sei se vocês viram o vídeo Mas eu troquei as pinças dos freios a disco traseiro Melhorou bem, agora tá freando E tipo, essas pinças, as pastilhas voltam bem A outra ficava pegando no disco Além de frear pouco, ainda não voltava, ficava pegando no disco É, já quero já no início pedir desculpa pra vocês Que eu tô meio sem voz, eu peguei uma gripe aí, fiquei rouco Enfim Mas eu vou gravar o conteúdo pra vocês Eu vou lá em Jundiaí hoje, na cirúrgica lá Comprar um pacote daqueles Grande de fralda lá que eu Uso pra fazer meus absorventes E aí quis Gravar pra vocês o conteúdo Família, outra coisa E aí, velho Outra coisa, família É... Depois que eu coloquei a garupeira E aí eu prendi as caneleiras aqui, ó Em cima da garupeira, mais perto do... Mais na linha do motor, né? Da roda Ela melhorou bem a questão de patinar, viu? Eu até enchi mais o pneu O pneu tava bem murcho, né? Que eu sempre falei pra vocês de... Deixar bem murcho pra tracionar melhor Não ficar patinando Só que aí... É... Ontem pra eu ir lá em Jundiaí levar Porque eu comprei as pastilhas pelo Mercado Livre E os caras na oficina lá em Jundiaí lá Numa bicicletaria Eles montaram pra mim Que o cara não tinha lá pra vender, né? Esse tipo de pinça Bem... Os caras não tinham esse tipo de pinça Aí ele falou o modelo pra mim Eu vim no Mercado Livre, comprei E aí ele falou, né, ó Eu passo o modelo, você compra Depois você vem aí que eu instalo E ele fez mesmo E ficou bem bom, ó Não ficou, nossa Milagre, né? Mas ficou bom Aí ontem pra ir pra Jundiaí Eu tinha enchido um pouquinho mais o pneu Aí ela não patinou tanto Aí hoje, agora, quando sair de casa Eu enchi mais um pouquinho É... Pra ver Porque... Claro que com o pneu mais cheio Ela vai andar mais, né? Ó Essa subida aqui, família Eu achava antes que o triciclo não subia Eu tinha medo Aí meu pai tava usando o triciclo esses dias Tava usando bastante o triciclo esses dias E aí ele... Ele tinha tentado subir aqui Aí ele falou que o triciclo subiu quase tudo Só que como ele é mais pesado, né? Aí ele falou que só no finalzinho Que o triciclo não subiu com ele É... Aí ele desceu e empurrou o triciclo Ontem Eu subi aqui numa boa Olha lá, ó Me parece que Agora Vocês não vão ter ouvido Mas ele deu umas Patinadinhas agora no finalzinho ali Porque no finalzinho Ela tem um topinho assim Mais inclinado Deu uma empinadinha... Uma... Tracionadinha Ontem não fez isso Porque ontem o pneu tava um pouquinho mais murcho Como eu coloquei um pouquinho mais de ar hoje Ele deu umas patinadinhas de leve Só que... Se não tivesse a garupeira Com as caneleiras aí na garupeira igual tá agora Falar nisso eu tô devendo um vídeo pra vocês, né? De como eu fiz pra... Montar essa garupeira Se não tivesse com a garupeira Eu tenho certeza que ele já tinha Tracionado bem mais lá atrás Mais pra baixo, né? Da subida Ou talvez nem teria subido por... Tá tracionando Que ré provavelmente subiria, né? Mas enfim Deu certo Eu acho que subindo ali Onde a gente acabou de passar Mesmo tracionando pouco Ixi, esqueci de colocar Ligar o relógio aqui Agora não sei quanto tempo vai tá gravando É, deve ter dado uns 3 minutinhos, sei lá Então, pelas... As subidas que eu faço Que eu pego, né? Esses lugares que eu ando pro triciclo Eu acho que aquela ali é a mais íngreme Tem uma na volta De um dia ir aqui pra Varza Tem uma que... Ela não é tão inclinada Só que ela tem bastante buraquinho assim, ó E aí pode ser que lá Por causa dos buracos Ele patina também Que é a hora que a roda sai do chão e volta, né? Vamos ver No retorno a gente vê o que que acontece Normalmente quando eu passava a comprar Pacote lá de frango Na cirúrgica Eu passava depois do treino de atletismo Só que foi tão gostoso Ir com a motinha pra... Pra Jundiaí ontem Essa semana, né? Na verdade Aí eu optei por ir hoje A motinha Tava comprando uns absorvent... Umas fraldas aí no mercado Mais em conta Mas... Quando vaza demais o xixi Caramba As vezes que vazou demais Ela não... O absorvente não segurou Ou seja A fralda não é tão boa Igual aquela suavidade Que eu costumo comprar Vou parar de falar agora Que aí na hora que eu tiver editando Eu corto esse tempo Que eu tô parado no semáforo Eu nunca fui Ai Nossa Quando tá com tosse assim É horrível, né família? Então Eu nunca fui Pra esse lugar que eu tô indo hoje Com a motinha Esse lugar Bem lá no central De Jundiaí mesmo Bem lá no fundão Aí eu já tô até meio que Pensando aqui em algumas rotas Pra eu não pegar Subidão Ah Então família É... Hoje Vocês podem perceber Que eu tô com a manga Da blusa arregaçada aqui Hoje tá um sol gostoso Só que como ontem A hora que eu fui pra Jundiaí A hora que batia o vento O vento tava gelado E eu tô ruim ainda Dessa gripe aqui da garganta Enfim Da tosse Aí eu preferi Optei por Colocar essa Esse corta-vento aqui Só pra proteger um pouquinho melhor Vou furar o semáforo Vai abrir pra aqueles caras daqui ainda É... Então tipo Não tá frio Mas... Como ontem O vento tava meio gelado Nossa Ontem é a hora que eu cheguei Na bicicletaria Lá pros caras montarem O freio Trocarem as pinças Né? Nossa Me deu uma tosse Deu uma crise de tosse Ontem eu falei É louco Eu acho que é por causa Do vento gelado Que eu peguei Aí hoje eu falei O quê? Vou de motinha Mas vou colocar o corta-vento Pra não... Fazer mal de novo Hoje é sexta-feira Desde segunda eu tô ruim Essa motinha é engraçada Família, ó Tô na descida Aqui ela tá a 40 por hora 41 Tá marcando o painel, né? Ou seja Na real Deve tá uns 45 E aí quando ela tá assim Se eu acelero Ao invés dela aumentar a velocidade Ou pelo menos manter a velocidade Ela corta Ela tipo freia, sabe? Eu acho que... Eu acho não Uma vez bem no início Que eu peguei o... O triciclo Ó Nessas ondulações Que eu falo aqui Provavelmente ela... Opa Ela patinaria Mas não patinou muito não Então quando eu peguei o triciclo Um rapaz No Instagram Ou no YouTube Ele... Cadeirante Ele tinha um kit livre E ele falou sobre isso Porque... Dizer... Eu nunca Abri o motor da minha Pra ver Mas diz ele Que tem um Limitador Dentro do motor elétrico Que dava pra desligar Eu acho que isso que aconteceu ali Que eu falei pra vocês Dela tipo... Tá a 40 por hora Como no acelerador Ela só chega a 38 Não sei se tá dando pra ver Aí eu acho que esse... Tipo no caso que eu falei lá Tá em 40 Aí ó Aí mesmo que eu acelero Ao invés dela aumentar a velocidade Ela... Dá uma segurada Dá uma freada Eu acho que é por causa desse limitador Que o cara falou Que o menino me falou Que tem no motor dela Entendeu? Ruim, né? Eu até tenho vontade de... Abrir pra mexer Mas eu tenho medo de dar... B.O. Entende? Perguntei pro cara lá da bicicletaria ontem Se ele... Manjava de bike De coisa elétrica Assim porque... Lá na bicicletaria Tem umas bikes elétricas Aquelas bem caronas Sabe? Bem fodonas De mountain bike Só que ele falou que conhece Mas... Não tanto a ponto de abrir pra... Tentar tirar esse limitador De velocidade aí Então eu preferi deixar quieto mesmo Deixar assim mesmo Não tá dando problema Família é muito gostosinho aí pra... Fazer esse rolezinho que eu faço Pra juntar aí com o triciclo É bem mais rápido que o carro Mais econômico Tá mais adrenalina Achei engraçado que todo mundo Ficou errando de um jeito Curiosidade, né? Talvez achando estranho Mas se alguém achar estranho O problema é deles Pra mim ela é boa Quando andava de moto aqui Tinha oficina de moto bem grande Eu arrumava a minha moto aqui Agora acho que é uma academia Sei lá Pessoa certa Quer ver que é o Signale DCB1000 É não Opa 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 Não Pessoa Anda com esse carro aí Pessoa É ruim andar bem atrás de carro Assim, ó Ou de caminhão Igual Eu mesmo fazia de moto Tipo assim A gente faz isso de moto Principalmente em pista, né? Pra cortar um pouco do vento A moto andar mais E o motoqueiro tomar menos Vento gelado na cara também, né? Só que é muito perigoso, família Porque, tipo Você tá atrás do caminhão Do carro Você não tá vendo Se tem algum buraco Alguma coisa E aí, tipo Pra você cair num buraco Tomar um rola aí, ó Se for um acidente grave Ou até mesmo Um dia ela tava na pista Tipo O cara tá atrás da carreta De moto Se a carreta estoura o pneu Voa aqueles pedacinhos de pneu Na pista Pega na moto O cara tá lascado Caixão e vela preta É isso Coletei de novo, família Os caras mó devagar, meu Casseta ligada também Vamos ver por onde que eu vou Pra ir lá pro centro Ó, eu acho, família Que eu vou ter que dar uma volta Pra não pegar uma subidona lá Que talvez o triciclo não vai subir Deixa eu ver É, vou ter que Fazer uma voltona mesmo Tipo Parecida com o caminho Que eu faço Pra ir pro Pro Bolão lá Pro treino de atletismo Vou dar A volta lá É Pra não pegar muita subida Vou encerrar esse vídeo Por aqui, família Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí Deve tá com uns 13 minutos já Deixa um like no vídeo aí, ó E Começar o próximo vídeo Na rua lá no centro de Jundiaí Fechou? Vamos ver os curiosos Olhando pra gente Lá em Jundiaí Lá no central Beijo, família Deixa o like Inscreve no canal Que não era inscrito Fui Até o próximo vídeo Hoje mesmo Daqui a pouquinho Tchau 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 Tchau